Vamos lá, com o Gugu Gaiteiro, trazer aquele tema que era histórico, que era uma garantia todas as manhãs e domingo. E desde aquele 1º de maio de 1994, deixou de ser marcante. Vamos lá então, com o Gugu Gaiteiro e o tema da vitória para cada um dos pilotos que aqui está e o público também que se faz presente. Vamos lá, Gugu. Gugu Gaiteiro Gugu Gaiteiro Gugu Gaiteiro Gugu Gaiteiro Gugu Gaiteiro Gugu Gaiteiro